Eu sou Felipe Pires, carioca da Vila Aliança, luto pelas políticas de assistência social para o povo carioca, por mais crais, creches, conselhos tutelares, creches em tempo integral e qualificação profissional, por isso peço seu voto Felipe Pires 13620. Fui ministro do Lula, autor da minha entrada, do feriário de zumbi e defensor das cotas. Quero seu voto para continuar firme na luta contra o racismo e pela tarifa zero. Edson Santos, 13222.